E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos voltar com os unboxings dos produtos lançamentos de Pokémon CG. Hoje eu tenho aqui a minha primeira case que eu vou estar abrindo, case de origem perdida, 144 unidades, é até pesado aqui essa caixinha. E dentro dela, vou até pôr aqui mais pertinho para vocês verem, são quatro booster boxes, o que a gente tem aqui dentro dessa case. Vamos iniciar aqui os nossos desafios, esse é o meu primeiro vídeo de abertura de case. Então sim, se a Andrea Ferezinha estiver cumprindo a sua parte do desafio, vai ter um link aqui na descrição para vocês acompanharem lá os vídeos dela também. Mas no mais, o que eu tenho hoje aqui para vocês é isso daqui, um maravilhoso unboxing de quatro booster boxes, tá? Que é aquele, quando a gente começa a abrir mais, mais, mais boosters, é onde a gente começa a entender mais da coleção, tenta tirar as cartas mais ultra raras e tudo mais. Quem mandou essas boxes aqui foi a galera da Playground, então muito obrigado Playground Games. E vocês vão ver que o link vai estar aqui na descrição, tem cupom de pré-venda quando a Playground está em pré-venda, o desconto é maior. Então quando a Playground vai ter carta avulsa, vai ter tudo que você precisa, produto selado, acessórios. Dá uma moral para a Playground Games, que basicamente é a maior loja do Brasil, então vai ter tudo, tudo, tudo que vocês precisarem por lá. Valeu galera da Playground, sempre tem promoção rolando, inclusive teve um sorteio de origem perdida que foi muito forte, muita gente participou e com certeza a gente vai fazer em Spadesco do 12 também. Então fica de olho, Playground Games, o link vai estar na descrição. E agora vamos que vamos aqui ó, vamos que vamos aqui porque a gente está ó, já com as 4 cases e hoje também em patrocínio aqui da Dragon Shield. A gente tem dois sleeves tá, eu vou dividir, eu vou colocar as duas primeiras boxes em Gryffindor e vou colocar os outros dois em Hufflepuff. Vou estar protegendo aqui com o Dragon Shield, que também é uma patrocinadora, a galera que abre aqui os produtos na live, a gente sempre protege com marcas excelentes, que aqui no caso dessa vez vai ser Dragon Shield. Qual será que vai ser a melhor? Marcada aqui ao vivo, faz aí os seus cálculos, faz aí as suas coisas e aqui pra mim o que interessa é o loot final, né? O que vai vir nas 4 Booster Box que a gente vai fazer aqui como abertura de case, tá? Eu vou começar pela número 1, vocês estão vendo aqui a Booster Box nova, ó, temos aqui vários Boosterzinhos, Origem Perdida, uma coleção que inclusive o loot dela tá um pouco aumentado, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu acho que é um loot, é uma coleção que tá assim muito, muito, muito favorável. Daqui pra frente eu sei que vocês gostam de um pouquinho mais de zoom, não é mesmo? Pra vocês verem as cartinhas. Então eu vou fazer desse jeito aqui, só nesse comecinho, tá? Pra ficar um pouco mais próximo das cartas que vocês já me deram esse feedback e vocês falaram que vocês curtem um pouco mais desse jeito, beleza? A Pitou começou sem muito mais enrolação, já fizemos nosso mesh, já falamos como é que a gente protege cartas e agora vamos abrir ultra rara, né? Porque a Pitou começou, olha aqui uma ultra rarinha já, ó. Como é que vem? Magnezone V já pra começar. E é desse jeito aí, tá? Papo reto, beleza? Ó, quem quiser ganhar essas batalhas de case vai ter que, ó, melhorar muito, tá? Muito mesmo. Protegidaço, hein? Nossa, esse sleeve, galera. É muito lindo, tá? Fosco, bonitão. Dá-lhe que dá-lhe. Olha aí a Mari Guzmão participando de novo já do nosso sorteio aí do Live Peaks. Quem estiver assistindo no YouTube, nosso sorteio atual do Live Peaks é nada mais, nada menos do que a pelúcia do Mundial, tá? 25 nomes aí pra Mari Guzmão concorrendo a essa pelúcia aqui, ó, brabíssima, tá? Ó, brabíssima, brabíssima, brabíssima. Vamos que vamos. Muito obrigado, Mari, por inclusive apoiar o nosso canal, né? Porque esse apoio é muito mais importante do que vocês imaginam. Vamos lá, tirou aqui. Temos Makuhita, Brunzor, Falinks, Cascun, um Espiritombi e, bom, nada de ultra raras. Vamos seguir que eu vou abrir metade por metade, que eu acho que tem gente super diciosa que gosta de analisar algumas coisas, controles de qualidade e tudo mais. High Horn, Little Léo, Jinx, Machoke, do Mitsuhirarita, Portão da Miragem, na minha opinião, melhor carta coleção. Só queria postar, falar uma coisa sobre, tá? Tá vendo isso daqui? Não tem como eu ter feito essa marca de unha nessa carta, galera. E ela não era a primeira carta do booster, nem a carta de trás. Eu vi aqui já na carta, ó, sabe? Uma unhada, né? Bem forte, um rolê bem forte. E, assim, ela tinha carta na frente dela, ó, o Machoke não está com essa marca, o Machoke não está com essa marca, o Portão da Miragem tem essa marca, e a carta de trás dela já não tem a marca. Então, assim, é misterioso, sabe? Como é que vem essa marca de unha, entendeu? Na carta, no meio do booster, do nada, né? É uma coisa bem assim. Como eu abro aqui, às vezes eu não consigo mostrar pra vocês, a Giratina passou aqui, boa, é isso daí. Eu acho que foi isso, viu, um 7-1. Finion, Zoru de Rissui, é meio louco, né? Do nada vem uma carta, assim, amassada, dentro do booster. Não é nem a primeira, nem a de trás, nada. Ó, aqui eu já começo a preocupar um pouquinho, porque a gente não abre, não tem aberto ultra raras. Por enquanto, abrimos só uma regular, né? Muita carta da Yukamori nessa coleção, hein? Para a sect, e atrás temos uma energiezinha. Vi outras pessoas que abriram o booster da coleção e também estavam com essas marcas. Pois é, aconteceu algum problema, né? Ou na máquina, ou no controle de qualidade. Ali é porque estava meio girando, parecia muito um controle de unha, né? Tipo uma unha batendo, assim. Galera, nós trocamos as duas câmeras de unboxing, tá? Do canal. Então, espero que aqui esteja melhor, assim, ó. Os FPS, a qualidade aqui também. Vocês estejam gostando da qualidade dessa outra câmera. E é isso daí. Deixa o like aí, vai e se inscreve no canal, pô. Para a gente continuar fazendo esses upgrades aqui. Para a gente respeitar o seu hobby, né, cara? Respeitar o seu hobby com o máximo de qualidade possível. Vamos lá. Aqui eu acho que veio ultra rara, tá? Vamos lá. Jin K. É Murkrill. Horsea. Gastrodon. Temos um Darkrai com um raro holográfico. Que, tecnicamente, não é muito o que a gente queria, apesar de ser um Pokémon. Que eu acho muito louco. Enquanto isso, enquanto você assiste esse vídeo, a Giratina está te julgando. Eu tenho certeza que, do nada, você está vendo o olhar dela focado em você, desfocado. Fica de olho, não, tá? Se você não deixar o like aí, a Giratina está te julgando já aqui o Playmetão que foi dado aí, nesse último regional aí de Porto Alegre. Belíssima arte, belíssima. Ó, temos o Gloom. Uma Fantina que já tinha vindo Reverse. E aqui mais um Inkay Reverse. Tem dois Inkays nessa coleção, né? Tem o Noturno e tem o Psíquico. Isso é meio louco. Não sei o GH Praga, tá on, mas queria agradecer a assinatura que ele me deu esse mês. Ele, eu acho que ele ainda não apareceu na live, não. Galera aí que doa o subs, acho que não. Eu tô querendo ultra rara. Cadê? Me doa a ultra rara aqui, ó. Box? Poxa vida. Uai, gente. Tô na met... Passei da metade da metade da box. Uma ultra rara só. Isso é um pouco assustador pra mim, tá? Vamos lá. Chão, eu tenho o Porigon. Gliscor. O Rache tá... Olha, até agora as duas boxes... Eu só tinha aberto duas boxes, né? Eu tô começando a abrir Origem Perdida. O Rache tava muito bom. Eu vi que algumas pessoas azaradas chegaram a abrir... Essa Clefairy vai jogar muito, tá? Ponham no YouTube Gameplay de Clefairy. Eu ainda não tive tempo de gravar. É uma carta comum que vai ser muito gostosinha de jogar no competitivo, tá? Muito fácil a estratégia. Deck bem barato, viu? Medishan. Irmãs em Fortunio. E temos um Finion. Reverse Olo. Que aqui não vai levar a gente pra nenhum lugar. Ô, louco, galera. Uma ultra rainha só. Que isso? Meu Deus. Bate na madeira aí, ó. Que isso? Escovete, Gligar. Temos o Fantamp. Komala, do Hyogonosuke. Clefable não vai servir pra nada, porque a Clefairy é muito melhor. Pra que que você vai evoluir essa Clefairy? Não faz sentido nenhum. Essa Clefa tá muito divertida de jogar. A Clefairy, né? Muito forte mesmo. Gasly, Binnacle. Temos um Murkrow. Olha, é um Magnezone, né? A gente já puxou aqui o spoiler, né? Atrás do iPhone de Arceus. E temos o Magnezone V-Star como ultra rara. É a nossa segunda ultra rara. Agora a gente abre aqui na box, então, uma linha de ultra raras. Vamos já proteger aqui no nosso Dragon Shield. Marca fortíssima de acessório, inclusive pra gameplay. E com licenças, assim, muito fortes, né? As licenças da Dragon Shield são, tipo, né? Street Fighter, Batman, né? Tipo, Hogwarts aí. Eu acho que ele podia vir, né? Um negocinho de Senhor dos Anéis, em breve. Teve os negocinhos de B&D também. Notar, obrigado. Experimente do Corys, uma das melhores cartas também dessa coleção. Se você não assistiu ainda os nossos vídeos sobre as melhores cartas ou as cartas mais caras, assistam. Já está aqui no canal, tá? A gente pode não fazer isso muito detalhado enquanto abre os produtos, mas já está por lá. Fica de olho. Notar, obrigado pelos 14 meses. É 13 mais 1. 13 mais 1. Muito obrigado, hein, Notar? Estamos de um taço. Vamos lá, saludo. Bronzor. Electric. Kit de ferramentas. Hariyama. E temos um Inshal perdidaço aqui. Nada demais. É, estamos terminando a primeira metade da primeira booster box. A gente vai conseguir fazer coisas aqui bem mais rápidas, com certeza. Vamos lá. Snover, High Horn, Apon. Caixa do Desastre. Temos um Ganger como raro holográfico. Ele pode ser promudo para release. E você também pode tirar ele da galeria de treinadores. Galeria de treinadores que a gente ainda não viu nessa box, tá? E olha que as box BR normalmente são bem boas para você tirar galeria de treinadores. O Lucas mandou uma ride com 15 pessoas. Lucas, muito obrigado aí, meu querido, por mandar aí a ride. 15 pessoas chegando. Estamos de um taço. Sejam todos muito bem-vindos e vamos abrir aí uns pacotinhos de origem perdida. Fiquem confortáveis. E vamos que vamos, que a live hoje demora, hein. São muitos produtos. Basculim. Vamos que vamos. Serra Asgard, muito obrigado por renovar o SEB aí. Demorei mais a aparecer. Estamos de um taço. Olha esse Viper, esse tampo físico de galar. É o Last Pack Magic. Eu ia falar assim, cara, tem que vir alguma coisa nesse último booster. E veio, graças a arceus. Tá aqui o Parasect, que se não me engano é o número 1, né? Número 1 aqui da galeria de treinadores de origem perdida. A arte de Oswaldo Cato, nosso brasileiro na Pokémon Company. Dá-lhe que dá-lhe. Vamos proteger aqui porque é ultra raro assim. Uai, tio Sam, mas ele não é V, não é X, não é GX. Como é que é ultra rara? Amiguinho, pra ser ultra rara, tá vendo essa estrela aqui, ó, do lado do número da coleção? Ela tem que ser branca. Pra Pokémon Company, uma carta ultra rara é se ela tem a estrela, que é de carta rara, branca. Pode ver que o seu X, o seu Vi, tudo tem estrelinha branca. Como essas cartas aqui tem estrelinha branca, elas são oficialmente uma ultra rara. Não tem muito o que fazer, entendeu? Não é gosto, não é o que eu acho, é o certo e o errado, entendeu? Mas se você não considera, aí é com você também. Dá-lhe que dá-lhe. Vamos lá, segunda metade da box. Vamos lá. Temos aqui um Cidot. Vamos abrir rapidão agora. Shellosmin, Fultor, Cole, Areza e um Oddish. Agora eu quero buscar o meu loot aqui da Case, só pra eu garantir mais uma vitória daquelas vitórias clássicas contra a Ferezin. E agora eu já tenho minha Roserade, tá? Mais um. E aí, seus lindos? Fala, meu querido. Seja bem-vindo aí à live. Uma Roserade aqui também, de galeria de treinadores. Lindíssima, tá? Mais uma aí, ó, com a estrelinha branca. Olha ali a estrelinha branca como brilha aqui, ó. Dale que dale. Vamos. Mais uma aqui protegida. Já chegamos a quatro ultra raras, então, nessa primeira booster box. Vamos lá. Tirar o código. Aqui nós não temos nada. O Jogong também vai ser um deck bem divertido, né? Simpático. Vamos ter algumas opções, né? Essa coleção trouxe belíssimos decks para o competitivo de apenas um prêmio, tá, galera? Deckzinhos de cartas simples de apenas um prêmio. Essa coleção aqui foi, assim, na história eu acho que foi uma das que mais abalou, assim, saca? Muito deckzinho, muita opção pra você se divertir. Mais um Chorus ali. A gente não tá vindo muito com feio, né? Com feio é meio que uma rara, outra rara dessa coleção. Galera, eu abri um negócio dourado aqui. Pra quem viu já a borda aí o spoiler, veio uma douradona aqui, tá? Finion. Spinarak, atrás do nosso espinão. Quem será? Quem é que vem? É treinador. É item? É item. Eu não lembro quais são as que podem vir. Eu acho que pode vir o aspirador de pó. O dark patch, né? O fragmento sombrio. Eu acho que pode vir o negócio da Polishop. Ou é o kit de ferramentas? Ou é a caixa do desastre, hein? Eu não lembro ao certo. Eu não lembro de todas as douradas. Eu não lembro quais são as opções. Vamos ver o que é que essa box trouxe pra nós. E é... O aspirador perdido. É o aspirador de pó mesmo. Pra quem é Uber, sabe a importância desse item aqui. Né? De uma viagem pra outra. É manter o carro limpo. Garantir aquelas cinco estrelas. O que eu tenho aqui em casa, eu comprei na época que eu era Uber. Foi muito útil. E era nessa pegada aqui, tá? Era esse daqui, ó. De bateria, de mão, ó. Fortíssimo, tá? Fortíssimo. Aspirador perdido, então. Como a nossa carta de ouro aí. A nossa dourada da box. Por enquanto, cinco ultra-raras, tá? Não dá pra falar que essa box veio ruim. Porque, putz. Tá aí, né? Tá aí uma douradinha. Ela tá aí querendo. Tá querendo bem. O autofoco da câmera aqui tá maluco aí na nossa mão. Claro que eu fui Uber, poxa. Eu sou youtuber, né? Não tem como, cara. Poxa, e o Uberzão? Primeiramente, o primeiro fato pra eu ser Uber é que eu sou engenheiro, né? Então, assim, não tem como. Quem é engenheiro sabe do que eu tô falando. Eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Então, automaticamente, em algum momento da minha vida eu fui Uber. Isso é clássico. Não tem pra onde ir. Entendeu? Só de eu ser engenheiro, em algum momento eu trabalhei como Uber. Ó, vamos lá. Saiu aqui. Temos um... Não temos. Não temos lá. A galera do chat tá rindo. Uai, gente. Vocês estão rindo do quê, pô? É isso, né? Faz parte. Mais uma outra rarinha aqui pra nós. Que é... Sandskorf, galeria de treinadores, tá? Com o cabo e tudo aqui, beleza? Carta feia, né? É porque, assim, o Sandskorf não é um Pokémon tão atrativo. Apesar de eu achar ele muito louco com seu bigodão chinês de fogo. O cabo não é um bicho também que chama muita atenção nossa. Mas, nessa situação aqui, nós estamos aceitando o cabo fácil. Muito louco. Meu Deus, o Lagorish mandou um comentário gigante, meu amigo. Eu não vou conseguir ler o seu comentário, não. Daqui a pouco a galera já vai tirar. Mas eu espero que a galera do chat... Mandou um livro mesmo, tá? Já jogou uma bola. O Sandskorf já jogou uma bola. Era bom mesmo. Saudades, meu deck de lacraia. Jogava bem. Olha aqui. Olha esse booster. Forte, hein? Duas Clefairy. Dá-lhe. Ainda veio a mascarazinha ali também, né? Dependendo do dano, dependendo de como tá o formato. Poderia ser 3-1 booster com 3 cartas diretamente pra um deck. Pra um baralho. A Karinian deu um sub para... A Karinian, obrigado por ter dado um sub de presente aí, né? A Karinian, parabéns, meu querido. É nóis. E muito obrigado aí pelo sub de presente. Tá, galera? Como é a primeira de muito tempo. Aqui eu já vi que eu abri uma Gardevoir Radiante, não é mesmo? O nosso Pokémon Protect. Se fosse uma party aqui de RPG japonês. A Gardevoir é aquele tanker nossozinho, né? O que casta, o que cura. Estaria ali no modo defensivo. Essa habilidade aqui é muito da hora. O Vell segurando 20 de dano. Uma belíssima carta. Fora que a Gardevoir também é um Pokémon bem bonito na sua coloração shiny também. Muito, muito, muito top. Gardevoir Radiante. Bom, chegamos a sete ultra raras, tá? Faltam dois boosters. Mas assim, sete ultra raras, tá? Vamos lá. Ó, não veio nada. Aqui tiramos o pai do Ash. Mr. Mine. Vamos ver aqui se a gente consegue mais alguma coisinha aqui no último booster. E veio, tá? E veio, tá? Uma Delphoxinha. Podia ser uma Giratina? Podia. Mas veio uma Delphoxinha no finalzinho. Oito ultra raras na primeira booster box, senhoras e senhores. Não é pra qualquer um não, viu? O Origem Perdida realmente, assim, tá muito forte pro competitivo. Tá muito colecionável. É muito Pikachu. Tem Sherizade. Tem tudo, né? É um rolê bem da hora. Vamos agora pra nossa box número dois, né? Vou continuar abrindo aqui num ritmo mais acelerado pra gente curtir o nosso loot, tá bom? Tá bem equilibrado. Eu abri uma caixa também de 36 e 9 ultra raras. Tá bem nessa média. Da hora. A gente ainda vai abrir umas ultras hoje. Com feio! Ó, isso daqui, pra quem é do competitivo, eu sei. Acabei de falar nesse vídeo aqui. A estrelinha preta. Pô, é uma rara normal, tio Sam, isso daí, ó. Ó. É uma ultra rara, tá? Isso daqui tem preço de ultra rara. Joga igual uma ultra rara. É fundamental. Toda vez que você abrir essa carta, não deixa ela passar de boa. Comemora. Porque você saiu no lucro, tá? Com feio muito, muito, muito forte. Vai jogar muito e vai precisar o tempo todo. Finalmente, a Copaga ouviu os fãs e aumentou o ratio. Nem era muito difícil, viu, dona Copaga? Ai, ai, eu não sei, viu? Pede, pede, pede. O que eu faço com você, pede? Basicamente, essa coleção tem muitas raras, né? Então, por isso que no ritmo dela acaba saindo mais... Ó, aqui é outra ultra rara também, tá? Sinceramente falando. Sableye, como rara holográfica, é uma das cartas que mais jogam dessa coleção. Aqui também é outra ultra rara, assim, que considerando, né? Dentro das cartas que podem vir com origem perdida, eu acho que aqui é outra ultra rara. Aqui a gente não abriu nenhuma nessa booster box aqui. Mas é como se a gente já tivesse aberto duas. Ó lá, o Pede mandou ali um hashtag ironia. Não sei se precisa dizer, mas eu acho que precisa dizer demais. Tem uma galera que fica maluca aí com esses trem. Ó, abrimos três cartas de origem perdida em sequência aqui nesse booster, hein? Com um espelhão ali de Reverse Ulo. Mas, forte também. Eu não vou falar muito porque depois o André Ferezinho vai ficar falando que eu tô aqui cavando vitória. Ó, já veio uma ultra aqui. Qual ultra? Full Art, que é a... A... A Vanessa! Vanessa! Vanessa, né, cara? Vanessa aí com essa arte nova, diferenciada. A dive ball com essa pocinha de água aqui. Tá parecendo aquele selo da barriga do Naruto também. Mas é a galeria de treinadores dessa coleção. Dale que dale. Nossa primeira treinador Full Art dessa case. Vamos que vamos. Uma das Full Art mais lindas. Bem bonita mesmo, tá? Nandinho Jr., obrigado aí pelos 22 meses. Rumo aos dois anos, rumo aos dois anos, valeu. Essa tá valendo uma moeda, hein? Tá valendo bem essa daí? Eu não sei, sinceramente, o preço. A galera da edição já deve tá colocando aí os valores atuais, né? Que são praticados na Liga Pokémon. Mas eu confesso que eu realmente não me enturmei muito, assim, das coisas dessa coleção. Vamos lá. E autofoco, para autofoco, para de ficar autofocando aí o tempo todo. Mantenha aí, segura essa onda. Será que se a gente der um zoom maior aqui, a gente fica numa situação melhor? Ó. Nada, nada, nada. Infelizmente. Eu vou tirar o loot da primeira Booster Box, tá? Eu vou tirar ele aqui do mapa. Eu vou começar, porque senão elas ficam de altura diferente. Isso vai me atrapalhar. Ó, começamos de forma preocupante, tá? Igual foi na outra Box, viu? Parece que nos primeiros Boosters não vem outra área não, tá? Eles estão ficando mais para o fundo, assim, né? Os primeiros aqui parece que não estão vindo outra área não. Da outra vez também a gente abre... Uai. E o Enamoros aqui me dando um... Ó, abriu o Booster, já tomou um beijão, ó, do Enamoros. Ó, pá. Esse Pokémon, ele existe, Tio Sam? Existe demais. E até pode jogar, talvez, um pouco incompetível. Primeiro, ó. Primeiro. Primeira carta aqui do Booster, já veio o Enamoros aqui mandando um beijão aqui na nossa cara. Vamos proteger aqui com o Grifinória, mais uma vez. E é isso. O time da Grifinória aqui nessas primeiras tá vindo forte, hein? Tirei três confei na minha Booster Box. Olô, quanto é um confei? R$20,00? R$30,00? R$40,00? Opa! Agora estouramos, hein? Foi só falar que não tava vindo outra rara. R$30,00? É. Tirar três confei na mesma Booster Box já te dá R$90,00, né, mano? De vantagem. Isso sem considerar as outras raras. Então, assim, é um belíssimo passo, né? É um belíssimo passo ao lucro. Rumo ao lucro. Que abrir Pokémon do CG tem sempre essa graça, né? Tem sempre a diversão. Tem o hobby, tem o colecionismo, mas tem também a parte de investimento. Nunca é ruim abrir as cartas mais caras da coleção. E aqui a gente abre pela segunda vez a Gardevoir Radiante. Que, querendo ou não, é a melhor das Radiantes dessa coleção. Sempre que você abrir um Stilex, você pode ficar triste, na minha opinião. Sempre que você abrir uma Gardevoir, você pode ficar feliz. Com certeza, tá? Vamos lá. Mais uma Gardevoir aqui nesse vídeo. Vamos que vamos aqui. Códigos pra lá e vem pra cá. E temos um Shift-Rai como rara holográfica. Essa daqui a gente nem tinha aberto ainda. E vamos que vamos. É abrir com feio no kit de pré-release, né? É bem lucrativo também. A gente ainda vai abrir aqui. A Playground também me mandou os kits de pré-release. A gente vai abrir aqui e mostrar pra vocês. Vamos lá. Aspirador perdido do Yugong. Ok. Vamos seguindo. A promo tá 95. Pois é, ainda abri, né? Você vai ter a chance de abrir. A promo. Ó, veio o quê? Veio nada. Veio o Barbaraco. Esse Barbaraco aqui tá de brincadeira. Pelo menos veio a linha evolutiva, né? Isso aqui no booster de pré-release é até um booster forte, tá? Não é tão ruim quanto parece, não. Num torninho de pré-release, você abre essa linha evolutiva aí. É uma coisa bem da hora. Ó, abrimos um Aerodactyl simplão, humilde. Aerodactyl V como ultra rara. Ok, também uma ultra rara bem simples. Mas ele tem uma das secretas mais lindas dessa coleção, viu? O Aerodactyl. É bem forte. Muito, muito bonita. Vai abrir os produtos da Browfish ou só da avó? Abrir de tudo. O que tiver hoje a gente vai abrindo. Do que a gente tem aqui de produto. Enquanto a gente aguentar, estaremos abrindo produtos. Estão todos aqui ao meu redor. A live é uma criança. Enquanto eu conseguir abrir produtos aqui, a gente vai abrindo hoje. Se pegar hoje também, a gente já abre hoje, a gente dá um jeito. Que saudade de ver essa live on. Vamos que vamos, insanos. Dali. Tô afim de comprar uma carta da Bárbara Machado. Demora pra chegar? Não, pô. É o tempo dela. Acho que ela envia toda semana. Rapidão chega. Ela tá com os kits bem da hora, né? Essas novas artes que ela fez trabalhando lá. A ilustradora. É muito, muito da hora. Vou acender uma vela pra abençoar o meu pedido. Dali que dali. Ó. Beleza. Ferezinhos ali trocou pra luz roxa. Ferezinhos tá interagindo nessa live, hein? Tá gostando aí de mudar, alterar o nosso rolê, alterar o nosso cenário. Ó. Gastrodon, aspirador perdido. Dali que dali. Nada, hein? A gente abriu cinco. Como a gente abriu uma box com... Como a gente abriu uma box com oito ultra raras, é natural que essa próxima aqui nossa talvez venha com sete, tá? Porque eu lembro de abrir quinze. Na booster box que eu e a André Ferezinha a gente abriu lá no Mundial, veio quinze ultra raras. Como a nossa é metade da booster box americana, tecnicamente a nossa vem com sete ultra raras e meia. E meia, né? Em cada booster box. Então, alguma booster box vai vir com sete e outras vão vir com oito. É claro que isso é o normal, né? Black Little Bird acabou de seguir, acabou de já deixar o sub aí, o primezão. Muito obrigado, meu querido. Nem todo heróis a capa. Seja muito bem-vindo. E vamos que vamos. Um dia a gente vai voltar na aba de sorteios aí. Caramba, é a carta que eu tô pensando? É um pediote, vi? Como rara regularzinha. Ele e o seu cabelo aí de Gustavo Lima, né? Muito praticado aí nos cantores sertanejos, na galera hétero topzera. É o Undercut, né? Famoso Undercut. Tá aí o nosso pediote, vi? Dale que dale. Deixa eu subir aqui o bolinho das ultra raras. O Igor, eu não sei se o Igor tá fazendo... Igor, você tá fazendo... Eu tenho que perguntar isso sempre no começo, né? Dos vídeos. Igor, você vai precisar do bulk dessa coleção ou tu quer só as ultra raras? Pra eu já ir vendo aqui como é que eu separo aqui na mesa, inclusive, pra eu enviar depois. Galera que vai pegando aí. Vamos que vamos. Ou se você quer só uma de cada, uns negócios assim. Vamos que vamos. Dale. Se comprar quatro pré-release contigo, tu tenta pegar todas as promos? A gente tenta, tá? Mas não dá pra garantir mais. Só o que presta. É, eu boto fé demais, amigo. Com certeza. Eu faço essa seleção depois, então, pra ti com calma. Mandar só o que presta. Pelo menos as quatro primeiras cópias. Aqui, ó. Por exemplo. Isso daqui presta demais, tá? Esse Sable Eye aqui já tem dois e tá jogando uma bola, viu? Jogando uma bola. Vamos lá. Ó. Mais uma ultra rarinha aqui. O cavalinho. Glastrier. Ok. Dale que dale. Ó. Cinco ultra raras, hein? Eu quero as minhas sete, tá? Ó aí. Seis ultra raras, booster box? Dois boosters, hein, galera? A hora do drama é agora, tá? Opa, já brilhou. Já brilhou, já brilhou. E é Rainbow, tá? Tá? E é Rainbow, viu? Se liga. Atrás do kit de ferramentas. Tava pensando em ir com o Deck Meme pro Nike. Você acha mais legal Clefaro, Lunatone, Nike ou Like, Pad Games? Você quer ir pro Latam, né? Porque tu não vai viajar pros Estados Unidos pra jogar com o Deck Meme. Apoiador. Qual é o melhor apoiador que dá pra tirar nessa coleção? Chorus. Ou não? Tô na Disney. Talvez tenha alguma menina. Bem maluca aí também, que dá pra tirar. Eu não sei qual é o melhor apoiador. Opa, já é o Miscano. O Miscano é o calvo, né? É o calvo. Pô, não tem como tirar o calvo Rainbow. A Lady, né? A Lady é muito forte. Ah, bicho, eu acho que a gente aqui mandamos mal, né, galera? Não é possível que tirar o cara calvo Rainbow é forte. Assim, nada contra aí nenhum calvo. Até tem amigos que são. Mas, poxa vida, eu acho que... A gente aqui não abriu bem, não. Nesse caso aqui do Miscano, a gente passou devendo aí. Vamos pro Last Pack Magic, né? Sem muitas esperanças. Não vai dar, né? Não vai... Opa! Aqui não vai dar o quê, pô? Vai dar sim. Caramba, um Gangerzinho no Last Pack Magic. Pô, e é forte, tá? E é forte esse Ganger aqui. É, quarentinha ali o Eder já mandou. Ó, brinca, tu. Ah, esse booster aqui, ó. Não vai dar em nada. Só quarentinha a mais aí pra conta, Dali. E é isso. Ó. E Dali. Vamos mudar agora os sleeves também. A gente tava aqui em Grifinória. Né, protegendo aqui a nossa querida casa. Vamos agora pra segunda linha de Ultra Raras. Vamos pra Box 3. E agora quem defenderá nós será a casa Hufflepuffle. Mas não me respondesse, Clefairy ou Lunatoni? Eu acho que os dois decks, eu acho que os decks de um prêmio, eles estavam incomodando mais do que parece. Porque quem tem medo de deck de um prêmio hoje em dia, Pad, o grande problema é que vai rodar esse estádio novo aí, né, que vem aqui, o Lost City. O Lost City, ele meio que acaba com esses decks, né? A Clefairy, se você manda uma Clefairy pra Lost Zone, o deck já cai muito. Se tu manda a segunda, aí tu só chora, tá ligado? É melhor tu abrir um espetinho na frente do like. Vai ser mais divertido com uma tela transmitindo o jogo da Copa, entendeu? Vai ser mais divertido, mais da hora, uma resenha melhor do que tu ir com um deck meme achando que vai ser tão divertido quanto parece. Mas a galera também pode não estar usando o Lost City. A galera pode virar e falar assim, Ah, ninguém vai vindir Clefairy pro like, não. Não vou nem potete contra isso. Ninguém vai jogar com isso. Foi o que eu pensei também, ah, ninguém vai vir de regigigas, né, mano, pro regional de Porto Alegre. Não é possível. Aí eu peguei três regigigas das minhas nove partidas. É isso, é bem em dose, tá ligado? Leitura de field é um rolê muito complicado, muito complicado. É isso. Opa, vamos que vamos, Léo Amaral. Obrigado por mandar aí os dois reais na doação do Pix. Já está concorrendo a pelúcia do Mundial. Vamos que vamos. Léo Freitas perguntou sobre data de Pokémon do CG Live. Não temos data, Léo. É melhor acompanhar mesmo pela própria Pokémon ali. Eles ainda não postaram nada. Não temos nada. Eles só abriram a versão beta pra mais lugares. O Suana aqui eu tô vendo que tá dando um reflexo bem grande, né, quando a carta é mais clara. É nóis. Ó, Lunatone. Lunatone eu acho que... É pior, não é não? Eu não sei. É porque eu joguei contra a Clefairy três vezes. E eu perdi as três vezes que eu joguei contra a Clefairy, tá? Mas assim, eu tava com o deck do formato passado, né? Tava treinando pra Porta Alegre. Ó, é a primeira Utreme dessa box. Tava demorando, tá? E lá vem ele pela primeira vez, né? O Zoroarkzinho. O Zoroark é de riso. É um dos Pokémon mais lindos aí. Já criado pela Pokémon Company, né? Eles fazem de propósito isso. E o Zoroark, né? Na Lufa-Lufa. Perfeito, né? É o mascote da Lufa-Lufa, o Zoroark. Ai, ai, ai. É isso daí. Vamos que vamos, gente. Vida que segue. Galera aí do mal que vai comentar. Vai querer agora me crucificar aí. Vai querer acabar comigo. Putz, gente. Não, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não precisa estressar, não. Ó, Giratina no playmash da Giratina. O que que pode dar? Só pode dar bom. Não tem como dar ruim isso. Esse ano pode esquecer o live. Eu acho que esse ano eles continuam. Eles estão trabalhando muito no live, mas... É... O live ainda será lançado como beta, né? Verdade seja dita. Quando o live for lançado, ele ainda será um beta. É sobre isso. Entendeu? Ainda será um betazinho. Opa! E é o Pediotico, a nossa primeira Fuarte aqui dentro da coleção Fuarte regular, né? Essa coleção é muito cheia, muito cheia de cartas ultra raras. E é isso. O Pediotico meio que dando um oizinho, né? Um high five. Chama o Ash de novo. Ashzão aí com seus amigos, né? O pombo voltou. O pombo voltou forte. Voltou forte, tá? Vamos lá. Opa! Uma das melhores galerias de treinador pra atirar, né? Essa daqui e o Charizard, na minha opinião. O Ganger também é muito forte. Esse Pikachu aqui tem uma arte lindíssima, lindíssima, lindíssima. Galeria de treinadores também. E é isso. Vamos que vamos. Três, o Miscano, oitenta, né? Ali. Eu vi os preços, ô. Muito obrigado, ô Teusban. Eu vi o preço das cartas. Tá suave. Esse ano, beta para o Brasil. Pode esquecer, então. Não dá pra saber, ô Léo. Tipo, eu não posso responder isso, tá ligado? Você entende que é uma coisa que foge do meu controle? É tipo... Quando a Copag vai lançar a box do Eevee de Pokémon GO? Cara, eu não sei. Eu só sei que eles vão lançar. Será que vão lançar antes do Natal, esse ano ainda? Bom, eu acho que vai ser esse ano, tá? Mas quando? Sei lá. É tipo, foge do meu controle, entendeu? Tipo, não dá pra saber, assim. É, esse ano com certeza não vai ter. Não dá. Tem que esperar, tá ligado? Controlar a ansiedade e esperar. Até lá eu tô lá firme e forte no Pokémon do CG Online, fazendo minhas trocas, montando os meus decks. Não tem muito o que fazer. Continuo comprando códigos. E vida que segue. Hyperiorzinho. Temos aqui um C-Dot e Dalek, Dalek, Dalek. Comecei a jogar o TCG há pouco tempo. Seus vídeos do Guia Basso me ajudaram muito. Ô, que da hora! Kenobi, tá assistindo os da Copag? Pra quem ainda não tá sabendo, tá, galera? Lá no canal oficial da Copag, estreou a série dele sobre o Pokémon do CG básico, né? Tá ensinando muito, muito. Pra você que tá começando o Pokémon do CG agora, tem coisas muito valiosas lá. Muito da hora mesmo. Vídeos curtinhos, assim, pra você maratonar. E eu te garanto que, assim, tu não vai sair de lá um, sabe? Um Thor de Rec Leve, um Gustavo Ada, né? Um, assim, especialista top. Mas eu te garanto que tu vai sair do básico. Vai valer cada minuto que tu assistir dessa série. Tu vai aprender muito rápido. Vai ser mais rápido que tu ficar fazendo pesquisa no Google. Das coisas assim, ah, e o que que é isso? Ah, e o que que é isso? Ah, e o que que é? Maratona essa série que vai ser bem da hora, tá? Já saíram dois módulos. Em breve sai o terceiro módulo lá, ainda esse mês, né? Ainda esse mês sai o terceiro módulo. Vai ter uns 30 vídeos lá pra vocês. Da hora demais vocês estarem assistindo. E tá voltando com esse feedback positivo. O Giratina Gold tá 630. O Giratina Gold tá mais caro que a Arte Alternativa. É que é mais difícil de tirar ele do que a Giratina Alternativa. Assim, em proporção. Tecnicamente, né? As dois são mais difíceis. Mas mais difícil que o Gold, é interessante isso. Mais difícil que o Gold é a Giratina Rainbow. Vamos lá, aqui a gente abriu um V-Star, que é... Ela. A própria. A própria do seu nome, não é mesmo? Essa daqui é o famoso, tem que lembrar, né? Essa bordinha preta aqui. Quando vinha essa bordinha preta aqui, então, já manjei, já peguei. Essa daqui é a famosa Pagabox, né? Quando tu abre uma Giratina V Astro, cê já esquece. Tipo, lucrou. A box lucrou. E aí, se tu abrir a Giratina V, ainda vai. Se tu abrir qualquer arte especial, seja uma Full Art, arte especial, dourada, rainbow, aí tu tá mais na Disney ainda, tá ligado? A rainbow tá só 200. É, a galera tá meio na Disney, tá ligado? Tá bonita mesmo, viu? Essas cartas aqui, o pior de tudo é que tão bonitas mesmo. Quanto tá uma Giratina V Astro regularzinha, assim, simples, humilde? Dá humilde. Dá humilde, como é que é? Vamos que vamos. Boa noite, gostaria de agradecer o sorteio do Funko do Raichu. Eu ganhei. Ah, que da hora que zoou. Cê tava lá no nosso dia comunitário aí, da Niantic. Esse sorteio foi feito pela Niantic, meu querido. Da hora que tu ganhou aí o sorteio do Raichu. Duzentão a Giratina? É. Embaçado, né, Bia? Nossa, pra mim eu ia abrir a terceira Gardevoal e ia falar, é, tá quebrado isso aqui, viu? O balanço, o saco. Deu algum erro aqui. Giratina dourada com esses detalhes dourados normal dele fica muito... É, porque a Giratina já tem umas partes meio de ouro, né? Essa parte metálica do corpo dela aqui, ó, tecnicamente é dourado, né? É, ficou uma boa... Ficou bom mesmo. A paleta de cor, né, juntou. Deu um acabamento bem da hora mesmo. Ficou um bicho meio chique. Bia Hart, pegue mais um mês aí, jovem. Muito obrigado. Pegue mais um mês aí, jovem. Nem tudo heróis a capa. Dale que dale, vamos que vamos. Essa primeira case aqui vai ser bem demoradinha, hein? Tô vendo aqui que vai dar quase uma hora de vídeo. Mas a gente proziou, né? Espero que tenha sido um vídeo divertido. Pra galera que é mais ansiosa, assiste com a velocidade acelerada. Pra galera que não é, a gente sentou, conversou, discutiu, falamos sobre tudo. Só não falamos de futebol ainda nesse vídeo, mas ainda tem muito tempo aí pela frente, né? Alguma hora aí vai caber. Daqui a pouco alguém vai falar que o Goiás é o segundo, terceiro colocado do segundo turno. Da expulsão absurda lá, né? Do nosso cartão amarelo por comemorar gol. Próxima partida contra o Botafogo vai ser fácil. Vida que segue. Tira uma dúvida sobre o Greninja Radiante. Joga com o Kyurem e o Kyurem VMAX? Acha que o Greninja? Eu acho que o Greninja joga com qualquer coisa, viu, ô Teus? É muito difícil. Você tem que ter uma estratégia muito sólida. Por exemplo, uma estratégia muito defensiva. Então, obviamente, a Gardevoir vai ser melhor. Se você não tem uma estratégia definida, é muito difícil você não ter um bicho forte como o Greninja, sabe? Na sua estratégia. Ele é muito forte. É uma carta muito boa. Não tem sentido você não usar, mano. É, Greninja joga com ele mesmo, entendeu? E é isso. A não ser que a energia na pilha de descarte seja muito ruim pra você, aí tu evita ele. Mas se a energia no descarte for bom pra você, como, por exemplo, o Kyurem, ele meio que joga com... ele não tá jogando puro por enquanto, tá? Ele tá jogando mais com o... com o Palc ainda, né? E bom, com o Palc ajuda muito. Olha essa box, hein? Com Feia e Giratina na mesma box. É assim que começa, né? As coisas. É assim que começa. Por que o Radiante só pode 1 no deck? Porque é regra básica. É tipo... Pô, uma energia por turno. Tá escrito na carta que você só pode 1 Radiante no deck. E aí acabou a conversa. Tá escrito na carta. Você viu que ela é uma carta com regra V? Eu não tô com nenhuma aqui próximo, mas a regra dela é essa, entendeu? Na caixa de regras. É da regra básica do jogo em si. Olha, a última aqui, por exemplo, ó, pra gente explicar, né? Aqui, ó. Regra dos Pokémon Radiante. Você não pode ter mais do que um Pokémon Radiante no seu baralho. Ponto final. Não tem conversa, não tem nada. Ponto final. É a regra. Acabou. Por causa disso que você não pode. Por causa do que tá escrito na carta dela. Basicamente isso. E elas são muito fortes também, né? Menos esse, né? Todos os Radiantes são muito bons, muito competitivos. Menos esse. Menos o Chilix. Todos os outros são muito, muito bons, muito fortes. Menos o Chilix. O Chilix, não. O Chilix, realmente, ele só é bonito, tá ligado? Ele fica bonitão aqui, douradão, mas é. Ele realmente é meio forçado, assim, né? Fica difícil engolir essa carta aqui. Fazer algo com ela estrategicamente. Vamos pra quarta. Quarta e última box nossa aqui do vídeo. Dali que dali. Vencemos esse lacro aqui da Copag? Mais ou menos, né? Tô curtindo muito. Que da hora. Dá-lhe que dá-lhe. Vamos que vamos. Obrigado aí pela presença de vocês. E vamos lá pra nossa última box. Desse desafio. 1x0 pra mim, né, galera? Abri giratina, abri carta dourada, abri rainbow. A minha case veio muito maravilhosa, né? André Ferezinha, ela dá os pulos dela por lá. Mas aqui a gente abriu muito bom. Sabe o que que faltou nessa case até agora? Uma arte especial, né? Será que ficou pra última box? E as artes especiais? Será qual que vem? Uma giratina? Um aerodáctil? Um persecar? Um rotom? Ano que vem posso pedir um autógrafo seu no regional de SP? Claro, meu querido. Sempre, sempre, sempre. Zero problemas quanto a isso. Sempre autógrafo. As cartas da galera. Vamos lá. Parasect aqui como galeria de treinador, né? Primeira ultra rara que a gente abre aqui. Você acha que a giratina fica muito tempo no meta? É uma incógnita isso, tá? Ó, a gente abriu aqui. Um o quê? Uai, galera. Tô achando que é uma giratina? Aí, foi ruim pra Andréia, tá? Hum... Hum... Eu vi uma garrinha ali do doutor Exótopos, né? Não é Octopus, porque não tem oito bracinhos a giratina. A giratina tem seis braços, seis pernas e seis asas nas suas duas formas, fazendo o número 666. Ai, eu abri uma simples fuarte aqui. A vida do André Ferezinha é muito difícil também. Eu acho que vocês deviam incentivar a Andréia Ferezinha a fazer uns desafios com outros canais. Porque, assim, tá difícil pra ela, tá ligado? Tá difícil, mano. Tá difícil. Giratina vir nessa box aqui. Dale que dale. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa essa garrinha. E vamos que vamos. Com triturar, com tudo. Essa box aqui quis saber das giratinas, tá? Vamos lá. Já vamos protegendo desde já. Uma das cartas mais embaçadas aí da coleção. Fortíssimo demais. É, Andréia Ferezinha, por que choras? Vamos lá. Códigozinho aqui pro lado. Se vier a arte especial do capeta, é a tríplice coroa. Será que ainda dá tempo de vir a terceira giratina da case? Três giratinas na case? Pior que veio o bom, né? Vou começar a abrir booster de Digimon. Um forte também, viu? Quando tu começar a abrir booster de Digimon, me chama, pô. Ó, abrimos mais um Stilex adiante. Foi pra equilibrar aquele começo que a gente abriu duas Gardevoir, né? E agora a gente abre dois Stilex. Ai, meu Deus. Que pecado. Mas dá nada. Todos os Pokémon fóssil junto na arte. Acho que não tem todos, né? Mas tem vários, né? Digimon descobriu a mina de arte treinador também, que é verdade. Os caras já têm as artes especial. E eles fizeram até umas comuns, né? Tipo, Agumon, arte suprema especial. Mas é da hora. Eu acho muito bom. Eu acho que todo jogo que faz isso, sinceramente, todo jogo que inventa uma carta, com o preço que for, seja lá o preço que for, desde que tenha uma versão popular mais barato dessa arte, eu acho que você pode fazer o que você quiser. Enquanto os jogos fizerem isso, pra mim é maravilhoso. O problema é quando só tem a carta cara que joga muito bem. Enquanto tiver a arte super especial, que custa mil reais, e tem a versão... É, enquanto for só skin, dá ali. Tem que vender mesmo skin, tá ligado? Pra galera que tem grana e quer ficar bonito na skin. E pra galera que não tem a grana e quer só jogar. É isso. É o melhor dos dois mundos. Melhor dos dois mundos. Zero reclamações. Aproveita que é um papel que eles podem imprimir e imprime mesmo, tá ligado? Será que dá pra abrir minha box hoje? Fez a compra no InstaLive. LCP. Vamos ver, meu querido. Daqui a pouco, quando eu terminar esses aqui, a gente vai fazendo. Tá certinho. Faltou só o Amanai e o Shomastar, pelo que vi na arte. Hum, entendi. Eu não parei pra analisar. Mas é isso. Pode ser que sim mesmo. Aprende, Yu-Gi-Oh! Pô, mas o Yu-Gi-Oh não rola isso também? Depois eles não fazem uns reprints? Ô, cadê as outras dessa box? Abrimos um Drapion V-Star. Ai, que terrível. Mas pelo menos a gente ainda não tinha aberto ela. Drapion V-Astro. Forte, hein? Braço Big Ben. Bom, não joga nada o Drapion V-Astro, na minha humilde opinião. Porque, bom, o Drapion V joga muito, né? E aí não tem motivo de você evoluir esse bicho, saca? Porque o Drapion V normalmente vai ser uma tete, né? Nos decks competitivos. Contra o próprio Mew V-Max. Então, não tem muito motivo você evoluir, assim. Ganhar essa vida. Não sei. Não vi ainda. Não estudei a fundo a carta. Então, a minha primeira impressão é essa. Que o Drapion V-Star é bem ruim. Temos aqui uma champ como rara holográfica. Mas nada, 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 nada demais. Qual o seu Pokémon fóssil favorito? Pergunta difícil, hein? Deixa eu lembrar de todos aqui pra eu não ser injusto. Com certeza não é Kradile e Armaldo. Talvez seja o Tiranossauro Rex. Talvez seja o Erodak. Ah, os fósseis novos também são muito bravos, hein? Cunha 54, muito obrigado pelos 15. Eu acho que é esse novo aí que o Ash usa. Aquele desastre. Aquele Pokémon dele. Dracovic, talvez, hein, mano? Acho que pelo meme, eu acho que eu sou time Dracovic, hein? O Dracovic, o Tiranossauro Rex é muito brabo. E o Erodak também é muito forte. Seriam esses, mais ou menos. Qual a média de ultra rara dessa booster box? Gustavo, até o momento, pelo que a gente tá vendo aqui, tá sentindo em todos os vídeos, é 7,5, tá? 7 ultra raras e meio. Então, se você abrir 7, tá tranquilo. Se você abrir 8, tá tranquilo também. Opa! Dois radiantes na mesma booster box. Era o que a gente ainda não tinha aberto, né? Sneasler de Rissui. Essas são as três opções de Pokémon Radiante que essa coleção traz pra nós. O Sneasler de Rissui é a evolução aí, né? Do Sneasel, exclusivo da região de Rissui. É um Pokémon novo, por isso que talvez você não conheça tanto. Começou aí em Legend Arceus. E é o segundo Pokémon Shiny, ó. Tem muita ultra rara ainda nessa box, tá? E como eu disse, eu não abri uma arte especial nessa case ainda. Eu queria muito abrir uma arte especial nessa case. Dourada, tá? Dourada, beleza. Com F. Fragmento sombrio, né? Com F, item. Fragmento sombrio, né? Não tem como. A famosa Dark Patch, né? Itenzão. F. F no chefe. Fragmento sombrio, né, cara? Dark Patch. Olha aí como vem essa belezoca aqui, cara. Carta clássica, hein? Joga até expandido isso daqui. Isso aqui, pra quem gosta de cartas noturnas, é uma belíssima relíquia. Belíssimo de se guardar. Duas cartas douradas, né? Talvez eu fique sem arte especial por causa disso. Mas, putz. Duas cartas douradas na case. Mas ainda tem carta, tá? Ainda se pá, a gente pode abrir a melhor booster box da história aqui, viu? Ficou por último. Ficou com a número 4. Olha lá. Mais Ultra Harry. Olha quem vem. De brinde. Olha a triade. Olha a de brinde. Depois dessa dourada. De brinde. A gente parou de contar já. Olha o que que vem de brinde. A vida de Andréa Ferezinha não é fácil, viu, gente? Sinceramente, sinceramente, nesses desafios de casal, ela sofre muito. Vou falar pra vocês. Desde que a gente mudou pra essa casa aqui, eu acho que eu cozinhei umas 3 vezes na minha vida. Porque, assim, realmente eu ganho muito. Olha aqui. Vocês estão vendo essa borda preta aqui? Eu não sei o que fazer. Olha lá. Já veio 8 Ultra Rara na box. Já veio 8. Já veio 8. 8. Olha a 9. Olha a 9 como vem. Olha a 9 Ultra Rara na box. Roubando aqui, né, Ferezinha? Na edição, né? Fazendo malabarismo. Olha esse Drapion de brinde. Olha o Drapion de brinde, galera. De brinde. Como é que faz? Olha lá. 9 Ultra Raras na box. E eu te digo mais, tá? E eu digo mais, tá? Eu estava reclamando até agora, tá? Estava reclamando até agora, tá? Até agora. Parei de reclamar agora. Agora eu estou abrindo um pacotinho tranquilaço. Leve. Leve. Olha lá. Leve. Tranquilão. Se vim, veio. Se não vim também. 9 Ultra Raras na box. Na box. Tá? Na box. Não é na case. Na box. Estou tranquilo, tá? Tranquilo. E outra coisa, viu? Vai vir 10 Ultra Raras nessa Booster Box, tá? E é o meu recorte pessoal esse. Desde o início do canal, eu nunca abri uma Booster Box com 10 Ultra Raras. Nacional? Vai vir 10 Ultra Raras. É muito Booster. É muito Booster. Marcelo FL, muito obrigado pelos 11 meses, meu querido. Nem Tanderoys a capa. Eu só fico chateado porque eu vi relatos lá no grupo de apoiadores do canal, por exemplo, dos padrinhos, de gente que abriu Ultra Rara com 3 Booster Box com 3 Ultra Raras. Então, assim, a dupla dessa Booster Box... Olha aí como veio a décima. Olha lá a décima. É outro Drapion. Uma cópia. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Décima Ultra Rara na mesma Booster Box. E cabe 11, tá? E cabe 11, tá? Essa daqui é a dupla da Booster Box daquela pessoa que abriu 3 Ultra Raras na Box. Entendeu? Aí, junta com as 10 dessa daqui, mais as 3 dele, já ficou tranquilo, entendeu o loot? Na hora que eu abri 11 aqui, já ficou 7 pra cada lado, tá tudo bem. O problema é que foi 11 pra um lado e 3 pro outro, né? Então isso daí é meio maluco. Cabe mais, cabe mais, cabe mais. Falta muito Booster. Igual a Andréa Ferezin falou, abri 3 Ultra Raras seguidas, né, mano? Isso é muita loucura. Vai vir a décima primeira. Eu também acho que vai vir a décima primeira. A gente vai quebrar... Quebrar aqui o rolê todo. Todas as estatísticas, todas as lógicas. Se vier 11, o Tio Sam vai dar um código pro chat. Pode ser. Mas vai vir 11, vai vir 11, vai vir, vai vir, vai vir. Não tem como não. 4 Boosters ainda, vai vir. A média de Ultra Raras dessa Box é a cada 6 Boosters. Se pá, vem 2 ainda. Ó, Jogong. Pikachu, Macho. Ah, vai vir, vai vir 11. Vai vir 11, vai vir 11. Vai vir 11 e vocês vão ganhar um código. Vai vir 11 e vocês vão ganhar um código. Ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ficou pros dois últimos. Guarda, uau, Giratina. Ah, não. Vai vir, vai vir. A décima primeira, vai vir. Eu sou o time Cabotops. Dá ali. Ó, não veio. Não veio, tá? Last Pack Magic. Ah, não. Não usou a minha Box, né? Virei agora a galera, a galera que só reclama. A galera do... Ah, não. Não é possível, né? Que Box ruim. Nossa, mas não vai vir Ultra Rara aqui? Que saco. Não sai Ultra Rara nesse trem? Ai, que diacho. Pô, mas não vem Ultra Rara, hein? Que ódio, ó. Lick Tank, Slugman, Clefairy. E atrás desse Carbink? Quem é que sobe? Cressélia. Ih, Rara Holográfica. Já era, galera. Fomo de Base. Fomo de Base. Ficou pro... Ficou... Tava lá, tava lá querendo chegar nesse recorde e não deu. Ó, Fomo de Base. Não deu. F demais. Mas... Ah, nem essas Ultra... Nossa, esses Loot dessas Box, né? Poxa vida. Dez Ultra Raras na Box, galera. Dez. Dois Radiante, Dourada. Veio Vistar, veio Vistar. Uma Galeria de Treinadores. Caramba, que rolê, hein? Que rolê, hein, time? Você re-inscreveu. Vamos lá, Gordzeiro. Obrigado pro seu sub, meu querido. Nem todo o Heróis da Capa. Obrigado pros nove meses e vamos que vamos. E é isso daí, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Dez, oito, nove, dez. Vamos a onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. E trinta e dois, tá? Trinta e dois. Dividido por quatro, aí a gente vai ter uma média de oito ultra raras por booster box. Forte, tá? Origem perdida realmente é uma coleção muito forte, com uma identidade visual muito bacana, tá? Muito bacaninha mesmo. Muito da hora. Algumas galerias de treinadores aqui bem diferenciadas também. Não dá pra reclamar. É o Matemáticas? Uai, tá errada a minha conta? Eu espero que não esteja errada. Olha aí os nossos sleeves divididos aqui, ó. Quem será que ganhou essa disputa? Grifinória? Ou Lufa-Lufa? Vários sleevesões aqui, hein? Ó, dividiu bem as caras. Ó, ó, ó. Ó o Lufa-Lufa querendo dar um pulo aqui, ó. Um pulinho fora. Dale que dale. Foi show. Vamos que vamos, time. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem também, por favor, esse unboxing lá no canal da Ferezinhas. Já deixa um comentário lá no vídeo dela, por favor. O seguinte comentário, tá? Já perdeu. Pode deixar lá, tranquilo, assim. Comentário saudável. Interage lá no vídeo dela. Clica no link dela rapidão aí. Vai estar na descrição. Já chega comentando assim, ó. Já perdeu. Valeu. Falou. E é isso. Dale que dale. Muito obrigado, Playground. Muito obrigado ao tempo de vocês aí também por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha primeira case de origem perdida que eu pude abrir aqui no canal. Então, sim. Muitas outras rarinhas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vamos que vamos, time. Obrigado por terem assistido até aqui. Bebam água e brofish dos brothers pra encerrar. Até o próximo vídeo. Quer comprar produtos de Pokémon do CG? O link vai estar na descrição. Playgroundgames.com.br Valeu demais. É nóis. Uhul. Tchau. 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 Tchau.